No chão ficaram as marcas da barra de ferro. A violência foi praticada por um homem de 43 anos que matou na última terça-feira, dia 1º de setembro, um cão carinhosamente chamado de Negão. O cachorro de rua era tratado pelos moradores do Jardim Regina Bastelli, segundo o boletim de ocorrência registrado. O agressor alegou ter matado o cachorro após o animal avançar nele. O homem foi levado para a delegacia, mas acabou liberado. Neste feriado de 7 de setembro, dezenas de pessoas se reuniram para protestar pela morte brutal do animal que foi morto no cruzamento das ruas Ana Tumenastoli e César Cabrini. Justiça! 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 que cuidava dele, pessoas do bairro, colocavam ração, água. Ele nunca avançou em ninguém. O que acontecia é que muitas vezes ele latia para uma ou outra pessoa ou corria atrás de um carro, mas ele nunca avançou em ninguém. Era um cão de rua que os próprios moradores dessa rua e também das outras ruas próximas aqui ajudavam a alimentar esse cão? Isso, ele foi abandonado aqui por outra pessoa que também deveria responder por esse crime e as pessoas começaram a cuidar dele, colocaram foto na internet para doá-lo, mas ninguém se interessou. Para você ver aqui na calçada as marcas da barra de ferro, causa uma dor muito grande? Com certeza, é um crime muito revoltante. Não só porque é um animal, se fosse uma pessoa, se fosse uma criança seria revoltante da mesma forma, porque é um ser indefeso, ele não teve compaixão alguma pelo animal, ele não pôde se defender, era um cão de pequena, média e forte, então causa muita revolta, por isso que a gente decidiu se manifestar para que esses crimes sejam punidos. Eu vi a reportagem no rádio e me revoltei, eu achei um absurdo o que aconteceu, acho que não pode se haver uma impunidade para crime contra animal. Crime contra animal, os animais são nossos irmãos, a gente não pode tratar eles como se eles fossem nada, como se eles fossem lixo. De acordo com a lei, essa pessoa que matou o negão, que é o cachorrinho, ele deveria estar na cadeia. De acordo com a lei, são três meses a um ano de cadeia, mas multa, isso não aconteceu. Então nós viemos aqui, eu me sensibilizei, me juntei com o pessoal aqui para a gente fazer essa manifestação de hoje, pedindo a punição desse cidadão. E depois de percorrer algumas ruas aqui do Santa Eulália, os manifestantes pararam exatamente no mesmo lugar em que o cachorro, conhecido como negão, acabou sendo brutalmente morto. Essa padaria não tem absolutamente nada a ver com a morte do animal, uma vez que os donos da padaria cuidavam do cachorro, só que infelizmente ele acabou sendo morto por uma outra pessoa, justamente nesta calçada. Os manifestantes agora colam cartazes aqui e eles seguem daqui direto para a praça, encerrando a manifestação. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar. Rápido no ar! Lucas Custisca! Lucas Custisca! Lucas Custisca! Lucas Custisca! Lucas Custisca! E словita no ar!